Salve, salve família! Aqui quem fala é o Wesley do canal Cortes e tal. E no meu primeiro mês eu já consegui monetizar meus dois canais faturando mais de 5 mil reais. Só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição ou o primeiro comentário fixado. É que o meu, eu já sei, eu falei, vai vir merda. Referente a medicina ser uma arte. Rogério, o que você acha da precisão anatômica dos fatalities do Mortal Kombat? Eu acho sensacional, cara. Maravilhoso. O cara arranca a medula do cara. Eu já vi algum vídeo, um documentário ou algum teaser sobre o Mortal Kombat que eles falavam que eles estudaram a anatomia pra fazer perfeitamente. Procure aí fatalities do Mortal Kombat. Eu acho que é o Mortal Kombat X, que é o mais perfeito de todos. Eu acho que eu só conheço que o do Sub-Zero ele explode e o cara é congelado, né? Tem aquele que é amarelo, é o Sub-Zero amarelo. É o Scorpion. É o Scorpion que puxa a medula do cara. É, mas nesse Mortal Kombat último aí, se eu não me engano, me corrija no chat, qual é o Mortal Kombat que tem os fatalities foda perfeitos? Se é no X ou é em outro. Que aí tem até as compilações assim, de tão perfeito que é o negócio. Deixa eu ver se... Olha, vamos ver. Mara que não caia, né? Isso aí é o jogo, cara. Assim, caralho. Volta um pouquinho. Ah, por exemplo, ali, ó. Volta ali, volta ali. Vamos pausar naquela parte, pra ele ver se tá tudo certo. Meu irmão. Qual que é? É. Eu voltei muito? Puta, não lembro. Quando abriu a cabecinha ali da pessoa. Eu sou da época que os gráficos eram menores. Olha o início, então. É, tu era da época do 2D, aquele, do Mega Drive? Sim. Aí você não dá pra ver muita coisa. Tem um que... Ó. Ó. O Jason Wins. Deu pra ver que o Jason Wins. Vamos ver. Eu acho que é esse aí. Ele vai fatiar a cabeça ao meio. Aí você fatia o corpo mesmo. Um pouco violento, né? É bom da criançada jogar, né? Olha, caiu até uns negocinhos. Eu tô pensando bem, minha mãe tava um pouco certa. Educativo, né? Se tiver alguma coisa que é impossível aí, tu... É, isso é impossível, né? Do cara se livrar assim. Mas é pela arte. Cadê aqueles que eles abrem o corpo meio, que é bem legal? É que sabe o que acontece? Isso aí impressiona a galera, né? O pessoal fica impressionado. Por isso que eles jogam. E pra fazer um fatality é uma sequência... Ah, eu acho que é esse aí. Ah, não. Esse abriu o meio. Sou só eu que tô achando engraçado isso? Olha esse aí. Pausa aí, pausa aí. Assassina, velho. Que porra é essa? Será que tem... Tu consegue identificar alguma coisa aí? Nada. Então nada. Aí, ó, pausa aí. Ali tem um cérebrozinho ali. Melhorou. Ali tem um cérebrozinho. Quero ver, Caio. Aqui. Tá aí. Ah, quase. Aí. Aí. Ah, olha ali, cara. Você sabe que ali no cérebro, naquela parte de baixo, os caras puseram o corpo caloso. Corpo caloso é a coisa que liga as duas partes ali. Ah, então tá certinho. Tá, cara. Foi um detalhe importante que eles pegaram. É, parece o tronco encefálico ali que o camarada que tá afim de matar alguém falou também ali embaixo. É, mas... Tá bom esse aí? Tá bom. Passou? Passou. Vem que tem... A gente vai achar o que ele corta aqui no meio, aqui, ó. Eu acho que é esse. Não. Foi só... O que que ele fez? Transformou lá num pinguim. Aí, ó. Passa aí, Passa aí, Passa aí. Cara, peraí, ele usou de cinzeiro? Ah, ele fumou e usou de cinzeiro, velho. Mano. Passa aí pra ele analisar. Esse cinzeiro aí tá bom? Esse é o cinzeiro que você quer ter em casa? Ah, mas tem a mandíbula ali, ó. Tem a medula, tem a faringe saindo ali. Tá bom, os caras tão bem, gente. É assim mesmo? É. Cara, parece... Parece que tá faltando coisa, né? Pelo... Só na intuição, assim. Não, tá faltando, mas... Ah, tá faltando coisa. Ah, tá. Bom, é, acho que é isso. Vamos ver se... Ó, é assim o esqueleto? Tudo o cara pergunta. E é assim ela parte ali mesmo? Os caras tão inspirados quando fizeram isso aí, né? Sim, eles falam que eles fizeram um brainstorm pra ver as coisas mais horríveis que eles podiam fazer. Olha esse aí. Imagina o comando no joystick pra fazer esse fatal.